Uma imagem impressionante agora pra você, uma câmera de segurança flagra o momento em que um homem tenta atiar fogo em um morador de rua. Meu Deus do céu, Fábio Guilherme, imagens daquelas assim que nos lembram os primeiros casos de 96, do índio Galdino, lá em Brasília, de outras situações que nós vimos, vivenciamos e que a gente não quer ver de novo acontecer. Um absurdo, Riva, um absurdo a imagem que a gente vai mostrar pra vocês agora, aqui na tela do Paraná no ar. O homem chega e aí, Riva, ele tenta colocar fogo no colchão do morador de rua, que na verdade é uma espécie de cobertor ali que ele usa como se fosse um colchão. Esse homem vem, coloca fogo no morador de rua, está dormindo, ele não percebe a ação do homem. E aí ele só consegue observar que realmente o colchão ali, nem a coberta, está em chamas quando começa a aumentar o fogo. E aí esquenta ali onde ele está e aí esse morador de rua consegue se levantar rapidamente, sai ali se batendo, pega fogo ainda na barriga dele. Dá pra ver a imagem ali que algumas faíscas pegaram na barriga dele. Mas olha, Riva, por sorte, esse morador de rua não se feriu. Ele chegou a ser atendido por uma equipe ali pra ver se tinha feito algum ferimento, algum machucado, mas não, ele está bem, não teve ferimento algum. O homem ficou muito assustado e as pessoas que trabalham na rodoviária de Marialva, que é o local onde isso aconteceu, ficaram revoltadas com essa situação. A polícia civil já identificou esse homem, tá, Riva? Já sabe quem é o autor aí desse crime. Mas por enquanto ele não foi preso. É uma imagem daquelas que deixa a gente chocado, né, Riva?